Eu não posso mais viver sem ela Ela é minha mandia, me ensina o caminho do meu ar Na conversa sei que levo todo mundo Mas não posso um segundo ao meu peito me enganar Na conversa sei que levo todo mundo Mas não posso um segundo ao meu peito me enganar Minha roupa não é roupa sem ter espaço O meu quarto sem teu corpo é sem calor Não adianta ninguém ter três traços Não tenho teu perfume, teu sorriso e seu amor Coração, ah, sabe o que quer Levanta a papete, mas ganha O arranjo da mulher Coração, ah, sabe o que quer Machuca, mata a tua cama O arranjo da mulher Minha roupa não é roupa sem ter espaço O meu quarto sem teu corpo é sem calor Não adianta ninguém ter três traços O teu perfume, teu sorriso e seu amor Se não tem o meu amor Coração, ah, sabe o que quer Reclama, o arranjo da mulher Coração, ah, sabe o que quer Machuca, mata a tua cama O arranjo da mulher Não pode dois amigos É a Maria mesma mulher Não pode controle a lei divina O mestre não quer Confesso, o remorso tem um medo Deixe-me afastar desse pecado Quando é cedo Não consigo atender A voz do coração Se minha consciência Posso ler a desquidão Não vou trair meu amigo Em gratidão Nem dar no pé A quem me altera, deu minha mão Não vou trair meu amigo Por tamanho em gratidão Nem dar no pé A quem me altera, deu minha mão Essa aqui Não posso compreender A voz do coração A voz do coração A quem me altera, deu minha mão Não vou trair meu amigo Não vou trair meu amigo Por tamanho em gratidão Quem dá o pé A quem me altera, deu minha mão Não vou trair meu amigo A quem me altera, deu minha mão Não vou trair meu amigo Não vou trair meu amigo